Olá Família Pax, estamos aqui ao vivo hoje dia 14 de agosto, a primeira live da Maratona do São Germain nesse dia tão especial. A gente vai estar conversando com o André Moss, que está lá ao vivo em Mount Shasta, para que nós possamos ver novamente a montanha e estar recebendo as bênçãos de todos os seres de luz. Nós estamos vivendo momentos de mudanças, transformações, escolhas, ele pediu um tempinho que ele está chegando na montanha ainda, ele está andando, está tomando fôlego, respirando, para que ele possa entrar no ar e mostrar a montanha e estar conversando aqui com a gente. Relembrando, ontem nós fizemos várias celebrações o dia inteiro, dia 13 de agosto é o dia mais importante da minha vida e da história da Pax, que é justamente quando nós geralmente estamos lá em Mount Shasta, que é o foco de luz do bem amado Mestre São Germain para a Terra, há 32 anos. Como esse ano, por motivos óbvios, né, essa energia invisível no ar, nós não fomos fisicamente, nós temos compartilhado os vídeos dos últimos três anos, para que vocês possam estar acompanhando a nossa viagem virtualmente. E aí, quis Deus, o universo São Germain e coisas do além mesmo, que esse rapaz que mora na Flórida, o André, estivesse lá fisicamente, e ele se ofereceu para estar, então, transmitindo a montanha para a gente ontem e hoje, já que hoje ele está lá ainda, na energia maior da força da luz de todos os seres em Mount Shasta, Califórnia. Acabei de falar com ele pelo telefone, ele está ainda ofegante, estava andando, chegando lá no lugar onde ele vai estar transmitindo, Então, quero pedir uns minutinhos aí de paciência para os nossos amigos da família Pax, para que nós possamos receber a energia, as imagens e toda a força de luz da melhor forma possível, né. Primeiro, quero agradecer que vocês estão sempre com a gente, ponta firme, independente do dia e horário, né. E esse horário foi ele que marcou, lá na Califórnia, são 9 horas da manhã. E ele, então, decidiu que ele iria estar lá de novo, em Panther Metals, que é esse foco de luz também do bem amado Messenger Man, para que nós pudéssemos hoje aproveitar mais. Porque ontem ele estava fazendo a transmissão lá de cima da base da montanha, e daí, na hora que ele desceu, acabou a bateria, aquelas coisas todas de tecnologia, né. Mas eu agradeço do fundo do coração, família Pax, por vocês todos estarem com a gente, peregrinando virtualmente nesses dias. E a vocês que têm acompanhado conosco nesses últimos meses, desde 28 de março, temos abordado as energias do curso em milagres, e também todas as irradiações e as forças do bem amado Mestre Sanger Man. Essa semana estamos falando do filamento do DNA, né. Então, hoje, às 15 horas, estaremos novamente aí com vocês, em todas as nossas mídias sociais, para que possamos conversar nesta energia maior de luz. Ele ainda não entrou, não sei porquê, mas tudo bem. Mas ele está lá, ele vai entrar. Deve estar tomando fôlego ou procurando um lugar que tenha sinal, né. Ou pode ser que aonde ele decidiu hoje transmitir, não tenha sinal de internet, apesar de ser a parte mais baixa da montanha. Tudo é possível. E eu não posso ficar com suposições, porque estamos aqui em São Paulo, Brasil. E aí eu quero agradecer do fundo do coração a vocês que acompanham o nosso trabalho, há 39 anos, a vocês que chegaram agora, sejam super bem-vindos. Valdete, beijo. Eloísa, beijo. Pois é, Valdete, o Mestre não colocou a gente lá esse ano, mas deu um jeito de aparecer para todos nós, né. Graças a Deus. Foi muito bom ontem, até me arrepia. Eu fiquei muito feliz de estar vendo a montanha no dia 13 de agosto, né. E foi muito legal esse rapaz, o André, ter sentido esse impulso, essa vontade, essa determinação tão forte. Ele falou, não, vai ter que se cumprir aquilo que você sempre cumpriu, todo o tempo. Eu estarei lá representando você e a família Pax. Eu falei, maravilhoso. Então, estamos aí. Também estou com saudades daquela montanha lá. É outro mundo, né. Outra energia, outra força, outra sintonia, enfim. Mas tudo no tempo de Deus. Agora, estamos todos em casa. Eu, pelo menos, estou a maior parte do tempo aqui em casa. Fui na Pax só duas vezes, três, né. Uma para limpar, outras duas para estar rezando. Para poder transmitir as datas especiais. Para que a gente pudesse começar a nossa pregrinação virtual neste ano de 2020. Esse ano tão diferente na nossa vida. E também nesse nosso novo contexto, nessa nossa nova energia. A partir dos preceitos maiores da força da luz, da bem-aventurança. Do equilíbrio, da disciplina, da âncora desse novo ciclo, né. Mas San Germain, quando ele quer, ele quer, né. Adorei ontem que deu para a gente ver a montanha. Não sei se vocês observaram o sol com o halo violeta. Depois, os raios violeta estavam em cima do rapaz que estava fazendo a transmissão, do André. Foi tudo muito forte, tudo muito especial. Até me emociona. É como se a gente estivesse realmente lá, né. Então, eu desejo que vocês tenham sentido essa energia, né. E é muito bom pregrinar assim virtualmente. Porque não tem o desgaste físico de tantas horas. De voo, carro, etc e tal, para poder chegar. Mas quando chega lá, cura tudo rápido, né. Porque tanta natureza, tão forte. E hoje a gente está compartilhando os vídeos da cachoeira, da Burny Falls, do Lesson Park, que é o parque vulcânico. E de todas as energias da mãe natureza que estão à nossa disposição. Então, família Pax, eu agradeço a todos pela energia, pela sintonia. E eu realmente não tenho palavras para agradecer o bem-amado Mestre Sanger May, por todos esses anos, por tantas vidas que eu trabalho conscientemente com ele. E nessa encarnação, mas precisamente de uma forma muito mais intensa, né. Porque a gente está sempre em vários lugares tentando fazer o melhor. E nessa época de isolamento social, eu estou realmente maratonando com o Mestre Sanger May, né. E hoje, então, temos três lives aqui no Instagram. Tem agora, que eu estou só esperando o André entrar no ar. Se Deus quiser, ele consegue a conexão lá da internet, do Instagram. Depois, às cinco horas, eu converso com o meu amigo Rodrigo Lima. Que vai falar sobre a importância da voz. E depois, às dezenove horas, converso com o Albano Macedo, falando sobre esse momento astrológico que a gente está vivendo, né. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo falar com o André, senão eu vou ligar para ele aqui de novo no celular. Eu não vou nem desligar nada aqui, vocês me perdoem, mas aqui é tudo desse jeito mesmo. E aí, chegaremos num consenso. Eu estou aprendendo a mexer com a internet, viu, família Pax? Então, vocês desculpem a minha confusão às vezes. Com licença, eu vou telefonar para ele, porque realmente ele falou assim, me dá um minutinho. Um minutinho já passou, né. Indo com vocês, pronto. Então, vamos lá. Quem sabe ele está em casa. Ainda não. Vamos lá. Tem várias pessoas que querem entrar no ar, mas não vai falar, né, gente. Porque hoje é um dia especial. E estamos nesta energia para que nós possamos ver a montanha. Bom, ontem eu transmiti lá da sede da Pax, eu mostrei a sala do bem-amado Messenger Man, que algumas pessoas já tiveram a oportunidade de estar fisicamente lá dentro. Também nós fizemos as orações lá do salão principal, nosso altar principal. E na entrada do salão tem aquela pedra aqui de granito que foi imantada com as bênçãos do Messenger Man, para as pessoas, quando entram e pisam lá, antes de entrar no salão, receberem a bênção. Então, essa é a energia de todos os seres e de todas as irradiações daquilo que está acontecendo agora, nesses dias tão importantes para a história da Pax, né. Que é justamente na semana que nós fisicamente, geralmente, estamos pregrinando na Califórnia, em vários locais especiais. Então, hoje, já falei, mas já foi postado a cachoeira Burnie Falls, que esse ano o Parque Nacional faz 100 anos. Lesson Park, que é um parque que tem atividade vulcânica, enxofre, borbulhando. Inclusive, esse ano vai ser a primeira vez que eles, geralmente, fazem um festival para os cientistas da NASA, vão até o Lesson Park em um fim de semana de agosto, para conversar com os alunos, com estudantes, com crianças, adolescentes, adultos, quem quer que seja que esteja lá, para olhar o céu. E eles mostram não só a chuva de meteoro da constelação de Perseus, mas todas as constelações e todas as estrelas. E esse ano, pela primeira vez, vai ser esse final de semana, amanhã e domingo. Depois, eu mando para vocês o link, para quem quiser assistir. Vai ser virtual, vai ser, né? Porque não pode, os parques nacionais estão fechados e eles não podem reunir muitas pessoas para estar vendo o céu. Então, os cientistas da NASA vão estar entrando a nível virtual, acredito eu. Agora, não sei como é que eles vão fazer para poder mostrar o céu, né? Porque, tudo bem que em América, eles devem ter hiper-telescópios com iluminação, não sei. Porque é incrível, não sei se vocês tiveram oportunidade já de ver. Eu já postei algumas vezes imagens de Mount Shasta com uma parte da Via Láctea, com o céu todo estrelado, com rastro de cometa, de estrela cadente. E não é desenho animado, é vida real. Lá é assim mesmo, todo dia, né? E Lesson Park também. E o Lesson Park é esse parque que fica mais distante. Como o parque tem atividade vulcânica, Então, atrai muito mais turistas e pessoas locais, né? Porque é verão na Califórnia, férias. O ano letivo lá vai de setembro a maio. Em junho são as formaturas, julho e agosto são os dois meses de férias. Seria o nosso dezembro e janeiro. E aí que vamos lá aguardar as irradiações. E eu gostaria, eu vou realmente tentar passar o link amanhã e domingo para que nós possamos assistir virtualmente, quem tiver interesse, né? Eu amo o céu. Eu sempre quis estar lá fisicamente em Lesson Park. Os grupos da PAC sabem. Mas daí a gente chegou à conclusão que de Mount Shasta era melhor o céu. Porque Mount Shasta está mais alto, né? Ele está lá a 14 mil pés de altitude. Então, a gente está mais pertinho do céu e vê com mais clareza tudo aquilo que está acontecendo. E aí, André? Cadê você que hoje está demorando mais do que ontem? Mas vamos nós na paciência infinita do bem amado Mestre Geném. O que importa é que você consiga entrar no ar, se Deus quiser, né? E então é isso. Hoje, então, às cinco horas, a gente conversa com o Rodrigo Lima sobre o poder da voz. E às 19 horas, com a Albano Macedo sobre Marte, Vênus, a energia da astrologia, o que está rolando. Estamos na lua minguante, que é uma lua boa para você limpar a casa, limpar a gaveta, jogar fora o que não precisa. E recomeçar de novo uma nova energia, uma nova força, um novo caminho, um novo propósito, a partir dos direcionamentos da força do seu caminho de luz e de transformação. E falar em transformação, esse período está sendo transformação realmente, né? Para todos nós. Estamos aí entrando já no quinto mês de isolamento social, pelo menos a Pax, né? Desde 19 de março, foi a última celebração que nós fizemos aberta a várias pessoas. E estamos agora com vocês todos os dias, praticamente, de segunda a sexta, compartilhando as energias e as irradiações de todos os seres de luz e dos mestres ascensos. Deixa eu ver aqui se ele me mandou algum recado ou algo parecido. Mas, pelo visto, não estou vendo absolutamente ninguém aqui. Então, ele conseguiu a conexão, sinal de internet. Gente, essas coisas de máquina, eu vou te contar, eu sou muito grata, porque funciona, que é uma coisa maravilhosa. Pra você ter uma noção, até hoje, eu não sei o número desse telefone celular que eu uso e que eu transmito as viagens há três anos. E transmito aqui, em casa, transmito as orações, às 15 horas, transmiti ontem da Pax, enfim. Mas é muito bom ter essa tecnologia à nossa disposição pra que a gente possa estar recebendo todas as irradiações e todas as forças de luz. E o mundo ficou realmente bem pequeno, né? E nós percebemos como a gente estava complicando tanto a família Pax como os seres humanos e como nós precisamos simplificar os nossos meios, inclusive, de comunicação. E é muito gostoso, realmente, estar com essa tecnologia da internet que nos coloca ao vivo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele ainda não entrou, mas pelo menos ele me respondeu. Ele leu minhas últimas quatro mensagens. Vamos aguardar. Então, hoje teremos a nossa meditação, às 15 horas, nas bênçãos do bem amado Mestre St. Germain, selando essa semana da ativação dos filamentos do DNA. Bom, eu moro aqui de frente do Campo de Marte, é o Aeroclube, e eles ensinam pilotos e copilotos. Então, às vezes, tem esse barulho, porque está um dia lindo em São Paulo. Ontem estava o céu azul mesmo, hoje não. Está meio nubladinho assim, mas tem sol, etc. Então, os aviões ficam fazendo barulho o dia inteiro e não decolam. É um sucesso. Às vezes, eles decolam, só para justificar que eu não tenho controle sobre o barulho, certo? Eu estou... Adoraria ter, mas... Não é bem isso que acontece. André, cadê você, criança? Ontem foi tão mais fácil. Eu estava tão apreensiva ontem, porque eu queria tanto ver a montanha e... Ah, ok. All right. Aqui. Pronto. O André está entrando... Dar boas-vindas ao André Moss, que mora na Flórida. Fez um grande esforço, 26 horas, para estar lá em Mount Shasta. E está curtindo as energias do bem amado Mestre Sanger Man, naquele paraíso maravilhoso, em nosso nome. E aproveitando também para transmitir as suas impressões, as suas energias e tudo aquilo que ele está vivenciando ontem e hoje. Então, vamos lá. Está aqui, aguardando. Sua connection não está das 10 mais. Melhor você voltar naquele estacionamento de ontem. É que como a gente transmite de lá, tem lugar que é mais forte mesmo o sinal. Graças a Deus, lá em Simão, na montanha, que eu antigamente achava que não fosse ter sinal, porque você vai lá para cima da montanha, que é nada, senão é melhor ainda. Tem vários satélites que ficam e voltam à noite. Tem várias novas espaciais também, à noite e de dia. Aliás, tem tudo lá. Principalmente a energia de pinheiro, de natureza, de força de luz. E aí, André? Ele não conseguiu. Vamos tentar novamente. Melhor você procurar outro lugar. Se você estiver me ouvindo, a tua conexão não está legal. Você tem que voltar lá onde você estava ontem ou perto da estrada. Você tem que ficar longe de onde o pessoal está aí, em Panther Meadows. Yes, perfect. Bem-vindo. Oh, my God. E tem Panther Meadows? Estou em Panther Meadows. É, mas conexão não muito boa. Ai, que linda montanha, esse céu azul. Que vontade de abraçar. Adorei. Gratidão. Muito bom. Tira o chapéu para a gente ver. Estou queimado. Tem sol. Ah, desculpa. Põe o chapéu. Ok. Olha só. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo. Na hora que falhar, eu te aviso. Porque a conexão aqui não é das 10 mais. Mas vamos lá. Muito bem. Aqui eu estou um pouco mais embaixo. Por isso, talvez a conexão seja um pouco mais... É, eu sei. Porque Panther Meadows é um lugar especial. É um lugar muito especial. Não sei se tu queres que eu vá para cima melhor, para ficar melhor. O que você prefere? É, eu preferi ir lá em cima. Porque lá não tem interferência. Mas se você chegou, se você foi ofegante aí, continua aí que está bom. Vai. Vamos lá. Eu vim correndo, chegando aqui. Então, na verdade, assim, essa live de hoje, ela é uma... Uma pessoa linda que estava me acompanhando ontem. Que vem me acompanhando todos esses dias. A história dela é muito, muito, muito rica de detalhes. Eu fiquei até as três da manhã conversando com ela sobre várias coisas. E é uma pessoa que tem uma história de estudo de sociologia na Universidade de Sobornes, na França. É uma terapeuta de alma hoje, se dedica a isso. Viajou pelo mundo. Foi redatora principal da Vogue França. Imagina, foi a principal pessoa da Vogue na França. Que chique. É a principal redatora. Ah, uma das redatoras. Ela é muito humilde. Ela não pode dizer que ela foi a principal. Porque existem outras pessoas também que têm a mesma função. E em um determinado momento, colocou seus dois gaticos e um na bolsa. E saiu fazer uma viagem para o encontro dela. Como eu estou fazendo aqui agora. Então, saiu do México e foi até o Alasca. Numa história muito linda. E tem um álbum fantástico que ela veio me contando tudo isso. Mas ela ia ter um trabalho muito importante. Que é despertar a divinidade feminina. E isso é o que eu creio que é. Ela tem isso como um propósito de vida. E eu gostaria que vocês pudessem ouvir um pouco mais dela sobre isso. Claro, tudo bem. Vou virar aqui a câmera. Mostra ela. Mas depois você mostra a montanha. Porque o pessoal quer mais é ver a montanha. Vai ficar falando já de fundo com a montanha. Ah, excelente. Vamos chamar a tecnologia. Fica começando a falhar aqui. Fala. Ô, ótimo. E agora? É louco. Tá bom. Sobe mais a câmera aqui. Eu estou ouvindo o Pinheiro. A montanha. Espera que está na minha mão. Aí, perfeito. Ok. Mais. Pode falar? Sobe mais. Assim também. Só estou vendo. A montanha sumiu. Está atrás do Pinheiro. Ah, não. Você está aí? Desculpa, criança. Eu tenho que aproveitar para ter um lugar maravilhoso que é a base da minha vida. Ok, perfeito. Ok. Vocês escutam bem ela falando? Estou falando. Me escuta bem? Não, está muito baixo. Tem que falar alto. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou ficar ao lado dela e vou fazer assim. Está vendo? Assim vai ser melhor. Eu vou sentar ao lado dela. Ok. Então, família passa. Perfeito. Bom, eu queria ensinar o lindo que está o coração do Pinheiro, que é o lugar mais sagrado da montanha. Este é o lugar que é onde apareceu a pantera e que se convirtiu em Saint-Germain. Este é o lugar que apareceu a pantera e que se transformou em Saint-Germain. Por isso que se chama Panther Meadows. Este lugar sagrado lá, num platô um pouco embaixo do estacionamento que a gente fica em Mount Charles. Ok? Eu vou segurar para ela a pantera e espaço para falar aqui. Ah. Agora com você. Sim. Bom. Bom, bom dia. Eu queria falar em espanhol o mais despacito possível para que possam entender. E se há algo que não se entende, pode traduzir você. Ok. Bom, eu sou de Cuernavaca, México, que é a cidade da eterna primavera. E eu, desde que era muito pequena, me conheciam. E aí, a internet? Então, André... Mais a sua amiga. Ok. Conexão não está muito boa. Pois é, Família Pax, estamos lá ao vivo. O André Moss está lá em Mount Shasta, num platô que se chama Panther Meadows. Que é tipo um pântano, Meadows é pântano, é onde tem um riachinho. Por isso que o pessoal acampa e mora lá, literalmente, porque tem água, né? Para poder cozinhar, etc. E lá o sinal da internet é muito ruim, justamente porque são muitas pessoas que moram, muitas pessoas que ficam ali. Porque lá para cima, onde ele transmite o ontem, é só lava vulcânica. Não tem estrutura. Mas o sinal da internet é maravilhoso, né? E essa senhora que está acompanhando a peregrinação dele, ela hoje quis conversar com a gente para estar falando sobre Panther Meadows, que é esse... Queria mostrar aquele lugar sagrado. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar tendo uma ponte nesses dois dias, ontem e hoje, direto com Mount Shasta. E agradeço ao bem-amado Mestre Sanger Man, e a todos os seres de luz de Mount Shasta, ao bem-amado Arcanjo Ezequiel, e todos os anjos do Fogo Violeta. Eu desejo que nós possamos fazer conexão e que ele possa aí estar nos mostrando a energia da força de Mount Shasta. Vamos tentar novamente, vamos ver aqui. Então, anjinhos da tecnologia, please, vamos colocar umas satélites a mais, umas energias a mais lá em Panther Meadows, para que a gente possa estar recebendo toda a energia de Mount Shasta e de todos os seres de luz. Mas, pelo menos, vocês estão se sentindo, né, que a gente está tentando o nosso melhor, para que possamos receber as bênçãos e enxergar a montanha diretamente, né. Está realmente vendo o que está acontecendo e está vislumbrando a sintonia desse nosso novo tempo, dessa nova energia, dessa nova força de luz, paz, bem-aventurança, amor incondicional, e transformação, né, transmutação, que é o poder da sétima esfera de luz, a luz violeta, para que aí possamos reencontrar o nosso caminho a partir do nosso princípio e a partir do nosso poder. E quem ouve o chamado é assim mesmo, a montanha parece que confisca o teu coração e te coloca lá em cima, né. Teve um outro ano que também outras pessoas sempre se aproximam quando a gente está rezando lá na montanha, pessoas que estão tentando chegar na montanha e conseguem... Olha, o André está tentando me... Muita gente, né. Então fica todo mundo utilizando a energia de internet e eles saíram correndo para poder... Ele que escolheu o horário, nove da manhã lá de cima ontem, né. Uma da tarde, horário nosso do Brasil. E aí eles chegaram super em cima das nove horas da manhã, o horário deles, e agora vão ter que pegar o carro e subir, mas é mais cinco, dez minutos, tá bom? E daí a gente pelo menos vê a montanha, né, família Pax, porque afinal é um final de semana tão... Final de semana não, são dias tão importantes para a história da Pax. Então eu vou ativar aqui os comentários. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição, porque vai demorar cinco minutos. Zizi, na Flórida, beijo, querida. Tudo bem aí com você? E aí, estamos peregrinando virtualmente este ano na Mount Shasta? Vamos ver, se alguém quiser perguntar, vocês escrevem. Se eu conseguir ler a tempo, eu vou falando alguma coisa. Até ele chegar, porque vai demorar pelo menos dez minutos, porque ele vai sair de Panther Meadows caminhando, vai até o estacionamento, vai ligar o carro, vai subir pelo menos cinco minutos de estrada, vai parar de novo no outro estacionamento, e daí ele vai estar transmitindo. E eu não quero desligar, porque afinal vocês estão aqui, eu também, e vamos aguardar, ver o que acontece, né? E daí a gente vê qual que é esta energia a partir da força maior da luz. Mas é muito bom, né? O mundo realmente fica pequeno, as irradiações acabam estando à nossa disposição, e São Germain sempre dá um jeitinho de se fazer presente, eu estou adorando. Só de poder ver a montanha que eu não esperava, ao vivo, ontem e hoje, tudo de bom. Muito bom mesmo, um super presente. Já que não dá para a gente fisicamente pisar, pelo menos nós fisicamente olhamos virtualmente e recebemos todas as bênçãos, né? É claro que ele está em todos os lugares, o tempo inteiro, em todos os universos, em expansão. Mas quando a gente, também é um momento que as pessoas que sempre viajavam comigo, viajam comigo para esses locais sagrados e lá, principalmente, é um momento que a gente se recarrega, né? É um momento que a nossa energia também fica com um gás a mais, assim. Essa aqui é a energia, essa aqui é a força, essa aqui é a sintonia desse nosso novo caminho. Então, vamos lá tentar ver qual que é o momento que a gente está vivendo e aquilo que nós queremos realmente criar, manifestar, edificar. Então, quero lembrar que nós teremos hoje mais duas lives. Bom, eu estou às 15 horas, né? Com o bem-amado Mestre Saint-Germain, selando a energia da ativação dos filamentos do DNA. Depois, às 17 horas, com o Rodrigo Lino, falando sobre o poder da voz. E às 19 horas, sobre astrologia, Marte e Vênus, como é que está essa energia no astral, com o Albano Massivo. Então, aguardo todos vocês, tá? E nós teremos várias novidades aí a partir de setembro. Eu estou adorando esse inverno, que está bem quentinho, assim, aqui em São Paulo, né? Bem seco também. Então, a sugestão é você esborrifar frutas cítricas na casa, legal, laranja, tangerina, limão. Eu tomo água com limão quando acordo de manhã, em jejum. Quatro limões esprimidos na água, o que é muito bom. E que dá força, limpa o organismo, equilibra o pH do sangue. A gente traz toda a energia da força, da irradiação, do poder, da saúde e da limpeza do nosso corpo tridimensional, né? Então, está bem seco. E ontem, quando eu fui na Pax, apesar de ser na rua de baixo, eu senti a diferença, realmente. Também aqui eu tenho um monte de planta aqui dentro. Mas lá estava bem seco. E acho que perto da avenida, né? Mais poeira e etc. E precisamos nos cuidar, né? Família Pax, nesse momento de isolamento social. Eu acredito que nós que temos fé num caminho espiritual, temos mais força. E podemos realmente servir como exemplo para as outras pessoas que ainda não conseguiram esse alento a partir do princípio maior da harmonia, da luz, da força, da fé, da bem-aventurança, do amor incondicional. Então, vamos que vamos e vamos buscar as energias a partir dos nossos princípios. Então, o André está se locomovendo até a parte superior da montanha. Vamos aguardá-lo para que a gente possa estar, então, entrando lá. É que, por conta do horário lá, eu não tinha falado com ele até cinco minutos antes da uma da tarde do nosso horário. E, senão, eu já poderia ter avisado que o sinal da internet lá não é legal. porque eu tenho experiência. A gente sempre passa lá e não consegue transmitir nunca nada ao vivo. Nós conseguimos gravar para depois postar. Mas, ao vivo, realmente, a internet não rola. Mas, isso é ok. Vamos aguardar. Tudo por mal de chasta, né? E depois está light. E depois está light. Nossa, vocês mandaram um monte de perguntas, né? Agora que eu estou vendo. Porque tinha uma coisa bem na frente e eu não estava enxergando, né? Bom, primeiro, gratidão a vocês aí por estarem com a gente, viajando virtualmente. Vocês podem, sim. Vocês podem fazer altar em casa. Não tem problema nenhum. A história da pantera que se transformou em São Germain está no livro Mistérios Desvelados do Godfrey Ray King que é da Fundação São Germain. É um dos livros que o pessoal lá em Mount Shasta acha incrível. Agora, é o seguinte. Nós temos... Nós temos ido lá à energia de Mount Shasta há 32 anos, né? O ano que vem são 33 anos. Nós fomos o primeiro grupo em agosto de 88. E sempre voltamos em agosto porque é verão e porque é o nosso compromisso para estar lá com o bem-amado mestre para que a gente possa receber instruções do próximo momento que a gente está vivendo. Eu acho que o André já está mais ou menos a posto, será? Yes! Que bom! É, André! Maravilha! Voltei! Agora aqui já tenho um bom sinal. Respira! Pode ver um monte aí. De uma forma... Sobe mais! Para a gente enxergar, por favor, a montanha. A montanha está escondida atrás do pinheiro agora. Uau! Que corrida! Não, é legal porque a gente está participando do seu esforço, né? Então, é bem pra aí. Que corrida! Que lindo! Sabe, eu estava conversando com o Amore? E Pantemiro é um lugar sagrado. Claro! Você está violenta de novo, André? Você está violenta? Fica aí! Para! Congela! Fica aí! O Pantemiro é um lugar sagrado onde São Germain, de uma pantera, se transformou em São Germain. E a outra coisa muito importante é que Amore sacou uma foto de São Germain aí. Que é que nós mandamos para vocês. E ela sentiu uma energia muito forte, muito forte. E... Tinha uma câmera simples, de Kodak, da Sako. E... E sacou uma foto da naturaleza. E quando foi a revelação, veio uma foto completa com a silhueta toda dele. é um lugar que não queria ser mostrado. É um lugar que tem que ser visitado. Eu sei. É um lugar que tem que ser cada um. E eu queria que todos vocês entendessem isso. Por mais que a gente tenha feito um grande esforço por estar aí, é um local individual. Sim. É verdade. Forte. Porque eu tinha sinal e eu tinha tudo aí para fazer a transmissão, mas algo como a minha energia eu não queria. É. Então, agora, vamos sentar no banquinho aqui. Aqui tem o sinal perfeito e com o monte de acha de fundo. E vamos fazer o tempo que der para a gente fazer. E eu queria que você pudesse explorar essa questão desse trabalho que ela faz de feminilidade e tudo mais. Tá bem? Tá ótimo. Ok. Já chegamos. Respira. Ah. Ó. Agora sim. Ai, que lindo. Que saudades. Obrigada por estar aí nos representando. Só que você vai ter que subir a câmera porque agora eu estou vendo só a mesa de piquenique. Eu quero ver a montanha. Aí, maravilha. Céu azul. Pouca neve. Que delícia. Deve estar bem calor, né? Esse é o cristal dela. Olha, que legal. Vou mostrar para vocês aqui dentro o mago. Conseguem ver o mago? Conseguem ver o quê? Um mago. Eu não ouvi o que você falou. Conseguem ver? Uma figura de um mago. Ah, um humano? Um ser humano? Não, não vi nada. Põe de novo aí na câmera. Como um mago. Assim, dentro. Tem uma energia lá dentro, mas... Ah, sim. Ok. É como um mago. Bom, deixa eu passar para a Amori. Eu vou me quedar sentadito aqui direto para ela. Tudo bem? Bom, sem... Mostra a montanha. Sobe a câmera. Ok. Não tem problema. Vamos assim. Está. Está bem? Vim se está bem. Estou arrepiando. Estou adorando essa montanha. Consegue ver agora? Não, agora estou vendo o seu chapéu. Põe mais para cá. Mais um pouquinho. Ok. Mais um pouquinho para a direita só. E aí deu. Perfeito. Tá bom. No final você mostra só a montanha. Tá bom. Perfeito. Agora é com você. Se se vê a montanha ou não se vê a montanha? Não, não se vê a montanha. Tem que pôr um pouquinho para cá. O celular. Direita. Ah, ok. Agora se vê a montanha. Não, não. Fica. You can stay where you were. You have to be on the left-hand side. You have to go right. And then he shows on the right. Ok. Ok. Fechado. Perfect. Agora é com ela, né? Tem que abaixar a câmera. Aí eu não vejo a montanha. Vou ter que escolher. Agora deu. Ok. Bom, com você. Sigue falando de alma. Bom, então, perdão por todos os problemas técnicos que vou ensinar a estar no centro do Encanto Medo, mas você tem razão, André, de que é um lugar tão sagrado que não é para estar transmitindo assim, de esta maneira, talvez. entendo que sempre o que sucede, sucede por alguma razão, e essa deve ser o que me dá a impressão. Então, mas estamos aqui também, estamos na entrada de Tantor Medo, então, então, é muito auspicioso estar aqui. Então, eu lhes comentava de como foi que eu, desde muito criança, comecei a conectar com a energia do alma, e foi através de ver que toda a natureza, todos os animais, as flores, as plantas, todos os seres têm um alma. E eu, desde então, comecei a perceber o alma de tudo, inclusive dos países, das línguas, das culturas, todos têm um alma. E eu pensei que era uma coisa normal, que todos veíamos assim o mundo, até que me dou conta de que não todo mundo o vê assim. E pensava algumas pessoas que estavam um pouco raras em minha maneira de perceber a vida. Então, eu já comecei, eu, em meu desenvolvimento, tive diferentes, o que sempre fiz, é estar conectada com a minha alma, e seguir os dictados, ou as indicações, o caminho que me ensinava a minha alma. E foi um caminho muito aventuroso, que pouca gente tem esse tipo de vivencias, que são estar em uma vida que era pouco comum, totalmente. Eu, desde que tinha 17 anos, comecei a viajar, mas de autostop. não acredito que eu ia no avião, e eu disse, não, eu ia, desde Cuernavaca, que está no sul de México, da cidade de México, me fui a primeira vez viajando com meus dois gatos, Leonardo e Valeria, até as islas Aleutianas, no norte de Alaska. E assim, esse foi o início dos meus viajos em Aventura. E na feira, já llevo, eu digo, não os tenho exactos, mas como 2,800 viajos em autostop. Não. Viajos não, mas de rádios, rádios em autostop. Incluindo barcos. Incluindo barcos e aviões. Porque é tão fácil, por exemplo, no norte de Alaska, todo mundo tem, em vez de ter um coche extra, tem um avião, porque no invierno, o usam para, com pontões para a nieve, e no verão, para, nos lados se podem aterrissar, acuatizar. Então, isso foi toda uma ideia. Mas o mais interessante é que minha mãe, desde que, de que eu lhe disse, a os 17 anos, me vou ir a Alaska, em vez de que todas as mamãs diriam, mas que barbaridade, isso é uma loucura, e não deixariam a sua filha ir, minha mãe, o primeiro que disse, que a sua filha irá cuidar. Então, com essa certeza, de que minha filha irá cuidar, foi o início de uma vida, de estar sempre conectada com os ángeles, e estar também, com esse sentimento de que havia algo mais que não vemos, mas que está sempre, e eu sempre, eu sempre tenho essa ideia de que estou protegida, e de fato, estou protegida, porque, de ver, de todos esses 2,800 rites, 43 países, de toda a América, toda a Europa, e parte de Asia, e até fui de Sicília a Istambul, em Turquia, de autostop, e nunca, nunca, jamais tive nenhum problema. E aí também nasceu minha... minha... a minha... por ser socióloga, em vez de quando eu me subia a um carro, que me perguntavam sempre o mesmo, eu comecei a fazer entrevistas, a cada pessoa com a que eu subia, entrevistar e ver que é o que pensavam, onde viviam, qual era a sua cultura, e sempre me levavam a suas casas, e foi assim, tan excepcional, e sobre todo, quando fui com os dois gatos, porque eram uns irresistíveis, ninguém havia visto alguém viajando com os dois gatos. Mas depois, quando... isso te vai dando uma... uma... maneira de viver, de viver com a confiança e a creência, de trust, de que sempre vamos a estar guiados e protegidos. E essa é... é... viver a vida de essa maneira, é uma maneira totalmente distinta. então, eu tive desde o início uma conexão muito profunda com o Espírito, porque estava eu, minha mãe, quando eu tinha 12 anos, em México, que é um país católico, por suposto, nos convidou a toda a família à Saint-Germain e a Violet Blaine. Então, éramos como os meninos raros do local, porque ninguém pensava em mim, mas nós, isso era o que começamos desde o início, mas de alguma maneira, eu, quando fui desenvolvendo como adolescente, comecei a tomar outros, outros, você, interesses e tudo, e como que quedou um pouco latente esse início que eu tive de criança até a Saint-Germain. E eu continuo minha vida e eu tive interessantes trabalhos como que contava Andrés, de haver sido eu trabalhando nas Naciones Unidas e trabalhei também em Vogue Magazine. Eu era editora para toda a edição em Espanol para que ia para toda Latinoamérica e eu podia fazer as entrevistas de todos os grandes desenhadores e polleros e diferentes gente de la moda e foi uma experiência maravilhosa e também estive, vivi 12 anos em Europa e a maioria do tempo ou nove anos em Paris e os outros entre Itália, Grecia e Eslovenia em Los Alpes. Mas quando eu estava em Los Alpes e Eslovenia estava eu coordenando um centro multicultural onde vinha gente de todos artistas de todo o mundo e de todos os gêneros. Podia ser uma orquesta sinfônica de Hungaria mas depois vinha os indios lakotas de Norteamérica ou os monjes de Tibet ou os indios maori de Nova Zelândia era maravilhoso. Mas eu fui um projeto que não era meu projeto eu estava vinculada a a pessoa que iniciou esse projeto então eu não era meu projeto e essa pessoa decidiu terminar esse projeto e eu fomos tão forte esse esse essa o impacto que eu que tive como o que se chama o dark night of the soul a noite escura do alma quando se sente uno que perdeu tudo que não encontra nenhum nenhuma apoio apoio nenhum consuelo não sei como se entende então estava eu totalmente então foi muito importante para mim regresar a México com a minha mãe eu precisava ver a minha mãe e já levava muitos anos então eu vou visitar e depois me regreso outra vez aqui mas estando eu me enferme por primeira e única vez em minha vida porque eu sou uma pessoa que o único que a tomado toda a sua vida a máximo medicina que a tomado é aspirina nunca he tomado nada de nada só me enferme muito foi um psicosomático foi uma coisa que a tristeza e a depresão se manifestou em uma enfermidade mas eu não fui ver a um curandero eu fui ver a os doctores por exemplo minha mãe é doctora mas fui ver também um chamada que no centro de México me disse o que tu tienes que fazer é que tienes que ir a ver as ballenas as ballenas se me é tão raro se com isso te vas a curar escuchando as ballenas mas como a curandera do centro de México que está dentro no centro no hay ninguna costa por aí no hay ballenas por el sur de México e e que raro e então quando eu cheguei a casa le digo a minha mãe estava ela vendo a televisão e me sento junto a ela e mamá que crees que o que acaba de decirme o curandero é que vai a ver a eu a las e na televisão vou vendo um reportagem sobre as ballenas era um reportagem de que as ballenas passam de Baja California no norte de México em su migração hacia Alaska então essa foi uma coisa muito interessante que sucedeu mas ao finalizar o documental veio uma al final desde Baja California Conchita Alonso que havia sido minha companhia na universidade em México então eu vou então vou a california então foi quando eu vim a san francisco e hice toda uma vision quest e quando eu cheguei a san francisco entrevisté a un maestro meu escritor inglês que eu havia estado com comunicación anteriormente e le digo por que estás tu aqui en san francisco porque san francisco é la florencia del nuevo renascimento el renascimento de la conciencia una vez que me dijo eso yo digo ah yo quiero quedarme en la florence de la nuevo renascimento e eu digo que puedo fazer aqui o que vou fazer é que me vou a não quero ser turista vou inscribir na câmara de comercio inscribir na câmara de comercio e como no primeiro segundo mês de esto estava eu en un coctel que se hace cada mês e estava hablando con o agregado comercial de la embajada de Alemanha e quando de repente me dice en medio de coctel e las conversaciones me dice yo mañana voy a ir a Manchester a una iniciación lemurial como puede ser hablando de sincronicidades una de las el lenguaje del alma es la sincronicidad si podemos estar siempre en alguna manera conectados con todo lo que sucede como magia que sucede encuentros especiales o esas conversaciones o eso que nos lleva vamos en una dirección y de repente hay un cambio en nuestra vida es un turning point como se dice turning point con certeza yo agradeço por compartir su experiencia nos tenemos apenas tres minutos y el instagram va cerrar oh my god i'm so sorry bueno lo único último que quiero decir es que sigamos nuestra sincronicidad y estemos conectados con nuestra alma ahorita es el tiempo del retorno de la divinidad femenina a la tierra porque ha estado durante miles de años dominada por patriarquía y es el momento de la divinidad femenina estamos muy cercanos a cuando va a ser una nueva golden age en la tierra estamos ahorita como en la época de la edad media y luego llega el momento de la luz el renacimiento estamos en un borde de un renacimiento de la conciencia en la tierra amén gracias gracias Andrea fala suas palavras finais e mostra a montanha tem dois minutos e vai fechar o instagram ok vamos tentar a montanha eu queria agradecer tudo é uma sincronicidade visto que é uma pessoa muito especial depois ela vai colocar vamos botar o instagram escrito dela com os contatos e tudo mais valeria a pena depois que você pudesse chamá-la para uma vivência para falar sobre essa com com certeza com mais tempo para a gente poder conversar para ela dar aula se ela quiser no zoom enfim o que ela quiser fazer ok perfeito eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui de novo queria agradecer muitíssimo a Mori também porque é uma pessoa muito especial como vocês puderam ver eu acho que é o que falamos ontem tudo tem um motivo e tudo tem um porquê então não desperdice nenhum momento na sua vida mostra o sol você está todo iluminado e violeta você vai ver no filme de novo olha abaixa 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 aí que sucesso vocês viram gente todo fogo violeta em ação adorei mostra a montanha mais uma última vez assim hoje por esse ano acho eu obrigada André por você ter feito o esforço ai gratidão São Germain gratidão Mount Shasta gratidão a todos os espíritos de Mount Shasta a todos os anjos do fogo violeta obrigado a Deus pela vida a todos vocês amigos da família Pax gratidão André por você ter feito o esforço e estar aí nos representando nesse ano tão diferente de 2020 viu grande beijo no seu coração e depois a gente fala combina de conversar com a sua amiga e depois se você quiser entrar ainda mais uma vez de qualquer lugar aí da cidade antes de você ir embora me fala tá bom ok fechado ok grande beijo a todos então gratidão Namastê família Pax eu volto às 3 da tarde com a live com o bem amado Messanger Man e depois às 5 com o Rodrigo Lima na Energia da Voz e às 7 da noite com o Albano Macedo Astrologia gratidão Namastê família Pax gratidão Tchau